Ruti está usando todas as suas armas para conquistar Marcos de vez. Eu sou talhada para você, Marcos. Fica comigo, fica. Tony e Baby estão vivendo um amor de juventude. Ah, Baby! Se você for com ele, a sua mãe me põe na rua! Ah, o Dora, se mamãe descobrir, eu digo que você já tinha me deixado no colégio! Ah, Baby deve ter saído com aquele rapaz. Onde será que ela foi com ele? Como eu vou saber? Hoje, O Profeta.